Olá, eu sou Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 1889. Quem são os conservacucks? Os conservacucks são uma subdivisão dos conservadores, mas esta subdivisão não é a minoria, é a maioria. E eu digo isso respeitosamente, porque eu me considero conservador, mas eu me excluo dessa categoria. Qual é a característica do conservacuck? Ele é um conservador cuck. Mas o que é um cuck? Cuck é uma palavra em inglês, no novo vocabulário urbano, que representa, significa o bobalhão. Mas não é um bobalhão qualquer, é um bobalhão específico. É o bobalhão baba-ovo de mulher. O que significa isso, babar ovo de mulher? Não significa ser atencioso, carinhoso, amável, afetuoso, respeitador. Não, nada disso. É aquele cara que se autodeprecia na esperança de elevar o ego feminino e, com isso, tentar obter algum tipo de validação feminina. Algum tipo de migalha esmola que esta mulher possa dar para ele. O cuck é o exemplo típico do homem ginólatra, mas nem todo ginólatra é um cuck. Nós temos, por exemplo, muitos cafajestes, muitos puas, muitos coaches, muitos conselheiros, que realmente são verdadeiros pegadores, homens que fazem muito sucesso com mulheres. Porém, eles vivem as suas vidas em função das mulheres, em função da validação feminina. Então, eles são ginólatras, adoradores do gênero feminino, mas não são cucks. O cuck é o cara que tem essa mesma postura, mas não consegue nada, porque ele é uma pessoa ridícula. Ele causa nojo, asco, desdém, repulsa por parte das mulheres. E o que diferencia um cuck genérico do conserva cuck? O cuck genérico pode ser, por exemplo, um ateu. Então, ele vive em função da busca pela validação feminina em uma ação de mendicância de migalhas femininas, mas ele faz isso por conta própria. Ele admite que ele não vive sem mulher, ou então ele não vive sem a validação feminina. Já o conserva cuck, no final das contas, apresenta as mesmas ações de um cuck genérico, mas ele usa como desculpa palavras bonitas, palavras elegantes, como por exemplo, abre aspas, a filosofia grega e o direito romano, fecha aspas. Geralmente, o conserva cuck é um olavete, é uma pessoa que idolatra o professor Olavo de Carvalho. Eu tenho uma grande admiração, uma profunda admiração pelo professor Olavo de Carvalho, mas é inegável que, num ambiente conservador, realmente existe uma grande idolatria em cima deste homem. O conserva cuck é um sujeito tremendamente orgulhoso, porque, se por um lado ele é enormemente frágil, dependente da validação feminina, por outro lado, ele se sente o paladino da justiça, ele se sente o cavaleiro templário, ele se sente um sucessor de Tomás de Aquino, um sucessor de Agostinho de Ipona. E o exemplo mais arquetípico, mais famoso, mais hilário, mais sintético, mais simbólico e mais expressivo de um conserva cuck, hoje no Brasil, é o vlogueiro. Música 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 Música